Chegou ao Brasil na noite dessa quinta-feira mais um carregamento de máscaras do tipo N95, modelo mais indicado para proteger profissionais de saúde expostos ao coronavírus. Um avião da Latam trouxe da China mais 4 milhões de máscaras. A mega-operação para trazer 240 milhões de unidades é coordenada pelo Ministério da Infraestrutura. A aeronave, com a carga adquirida pelo Ministério da Saúde, veio da China e pousou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, às 11 horas da noite. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que coordenou a mega-operação de transporte, fez questão de receber a carga no aeroporto. Ele parabenizou a tripulação pelo trabalho realizado e foi conferir o carregamento. A aeronave de passageiros foi adaptada para receber milhares de caixas de EPIs. São máscaras N95, são posicionadas no porão da aeronave e também na cabine. Aqui estão os assentos, os assentos dos passageiros. E a gente vê o trabalho que dá. Todo lugar aqui tem material. Até no bagageiro. Este é o 38º voo da Latam, fretado pelo Ministério da Infraestrutura, para transportar 4 milhões de máscaras. Desde maio, já chegaram ao Brasil 237 milhões de máscaras que serão destinadas aos estados para o combate ao Covid-19. Essa operação foi fundamental para que a gente pudesse enfrentar a pandemia com segurança. A operação de proporções gigantescas, uma verdadeira operação de guerra, trouxe máscaras para os profissionais de saúde que estão enfrentando a crise nos diversos cantos do Brasil. Sem isso, nossos profissionais de saúde, nossos bravos heróis, não teriam segurança.